Mariana, posso te acompanhar esse café da manhã? Quem gosta de açai? Eu não, eu gosto. Leite. Para vocês. Então tá. Segura embaixo. Gostou? Para descongelar. Que nem o Pipo está fazendo, segura aqui. Eu consegui. Desce ou desce? A gente não desperdiça não. O arassar, que nem do padrinho, o padrinho gostou desse. É a minha e a minha. Ainda não. Esse é o meu que me deu comigo? Tá linda. Por que você tá com a boca suja, amor? Ah, a boca suja. Conta de que era o sabor, Pipi. Ó, vai fazer aqui. Abraxou o cabelinho. Um minuto. Um minuto. Cinco. Isso. Um. Dois. Três. 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 Um minuto. Um minuto. Dia de pique. Você quer daquele tamanho? Ele pode. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto.